Vamos começar fazendo um grosso delineado de gatinho nos olhos. Para isso, eu vou usar a caneta delineadora da NYX. E aí Agora faremos uma segunda camada de delineado com a cor dourada. Vamos aplicar os nossos cílios postiços cortados ao meio com a cola transparente para cílios da NYX. Com a mesma cola para cílios que nós havíamos usado, vamos aplicar sobre o delineado cristais pretos. Aplicar os cristais é bem fácil. Basta você molhar os cristais com um pouquinho de cola e ir aplicando sobre a pele com o auxílio de uma pinça. Até a próxima. Tcharam! Terminamos o delineado. Agora vamos iluminar a sobrancelha com a sombra champanhe. Vamos aplicar um pouco de máscara porque essa maquiagem merece. Vamos dar um rápido retoque com o corretivo. Na boca iremos usar o batom orange mate da Contenho 1 grama. Vamos finalizar usando um pouco de iluminador e bronzer nas maçãs do rosto. Está pronto o nosso look para o carnaval. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir. Visite o nosso site. Jujuba12.com E aí